A prefeita de Surubinha, Nancélia, participou da reunião da governadora Raquel Lira com os gestores do Agreste. A avaliação que a senhora faz, prefeita? A avaliação positiva, o sentimento de muita esperança, o diálogo com todos, 71 prefeitos do Agreste, onde vai ser identificado as demandas em comum para a definição dos recursos a serem aplicados. Daqui foi muito positivo também já a definição de uma câmara temática, com todos os encaminhamentos. A gente sai aqui animado, com o sentimento de esperança e principalmente o que é muito importante nessa época em que o diálogo está tão comprometido com toda essa polarização, toda essa reunião com todos os prefeitos. Um objetivo comum que nos une nesse momento, que é a melhoria da qualidade de vida do nosso povo.